Não coloque tua esperança Não coloque tua esperança Vem ferida, terra escolhida Vem, sou teu Salvador Salvador, sou Jesus, é o teu Redentor Salvador, em teus céus recolhe o som deste amor É o clamor do coração de Deus, teu Criador Que naquela cruz o alto preço de sangue pagou Salvador, sou Jesus, é o teu Redentor Salvador, tua liberdade Ele já conquistou Quebre todos os brilhões do teu Acusador E declara em alta voz que só Jesus é o Senhor Salvador Salvador Não coloque tua esperança em falsos deuses Não entregue o teu coração a outro alguém Pois quem mais te amaria, sim Quem mais? Pois quem mais te perdoaria, sim Pois quem mais te restauraria e te chamaria Vem ferida, vem ferida Terra escolhida Vem, sou teu Salvador 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 Só Jesus, é o teu Redentor Salvador Vem, teu céus recolhe o som deste amor É o clamor do coração de Deus, teu Criador E naquela cruz E naquela cruz o alto preço de sangue pagou Salvador Só Jesus, é o teu Redentor Salvador Tua liberdade Ele já conquistou Quebre todos os brilhões do teu Acusador E declara em alta voz que só Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Salvador 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 commonnes Salvador Senhor Jesus é o teu Redentor Salvador Salvador morre o Senhor pr embryo de Mamento Salvador O Senhor Salvador Salvador Salvador